Ou seja, do dia que você começa mesmo a nadar, há três anos você estava nas Olimpíadas, né? Os 15 para os 18, basicamente. Eu costumo falar, aí que está o negócio do talento que você falou. Eu acho que eu não ia passar muitos testes de talento quando eu era mais novo. Mas eu tentava compensar pela dedicação. Isso é bacana, porque eu entrevistei aqui nesse programa um grande lutador que a gente tem em mineiro, que é o Felipe Preguiça, é chamado. Ele começou a lutar aos 15, o que é tido como tarde para lutar. Você pega geralmente as faixas pretas aí de jiu-jitsu, o cara começou a treinar com 9, 10 anos dentro de casa. Ele começou aos 15, com 20, ele já era campeão mundial. Mas é isso que eu estava falando, é o treinamento, é a dedicação, é a dedicação de alimentação, de sair, de tudo isso, né? Então, não é fácil ter essa mentalidade de poder fazer isso, né? Não, definitivamente não.